O Superior Tribunal de Justiça divulgou um comunicado esclarecendo que após o ataque hacker sofrido na rede de informática do tribunal, todos os dados estão preservados no sistema de backup. O ataque hacker na rede de informática do STJ foi detectado na tarde do último dia 3, quando aconteciam as sessões de julgamento das turmas. De imediato, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, acionou a Polícia Federal e foi instaurado um inquérito. O tribunal também está contando com a colaboração do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro para auxiliar a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal na restauração do sistema de informática. Não foram perdidas informações sobre processos judiciais, contas de e-mail e contratos administrativos. Os trabalhos para a reconstrução do ambiente de informática estão em andamento e a previsão é que as atividades voltem ao normal na próxima terça-feira, dia 10 de novembro. Legenda por Sônia Ruberti